Vejam esta frase, lindas lições de vidas. Pois é, meus amigos, eu hoje trago aqui grandes ensinamentos registrados em uma grande e nobre obra literária e que vale a pena a reflexão para uma grande lição de vida, também um grande aprendizado para as nossas vidas. O livro se chama O Pequeno Príncipe, mas antes quero lhe dar as boas-vindas neste cantinho do bem, cheio de carinho e muito amor. Muito prazer, eu me chamo Daniela e obrigada por estar aqui. Então, vem comigo agora! Estar aqui e ter o privilégio de falar desta obra literária infantil e que também conquistou os adultos, o Pequeno Príncipe do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. São partilhadas e reproduzidas no mundo inteiro e que também trata-se de um livro que a princípio foi direcionado às crianças, mas é marcado por seu teor filosófico e poético. O que traz também grandes lições lições de vidas super valiosas e que podem ser vividas com grande ato de coragem, em busca de uma vida melhor. E o que não podemos deixar de passar, despercebido, é que por trás de cada linda frase desse livro, há grandes e valiosas lições de vida, verdadeiramente importantes para o crescimento pessoal de todos nós. Eu escolhi algumas frases diante de outras também, mas foram as que mais tocaram meu coração e eu achei bacana trazê-la aqui para vocês. Vamos conhecer então? Uma das frases do livro que me tocou foi A responsabilidade daquilo que cativas. O que podemos interpretar nesta frase para os dias de hoje, gente? Quando uma pessoa cria laços com outro, sejam de amizade ou amor, essa ligação se torna uma responsabilidade porque você tem que cuidar e alimentar a relação para que o sentimento não acabe. Isso torna uma ligação de cuidar, de ter carinho, de fazer para o outro aquilo de bom que desejamos que aconteça também com a gente. Por isso, somos responsáveis por aquilo que cativamos, não é verdade, gente? Porque devemos sim cativar e cuidar de verdade. Outra frase muito importante também neste livro e de grande relevância é As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Que linda e importante frase, né, gente? Uma frase de grande importância, reflexão. Para que possamos rever nossas ações, nesta nossa socialização, na forma como deixamos de comunicar melhor com as outras pessoas. E que muitas das vezes nós nos fechamos, né, onde fazemos uma redoma de proteção diante de nós e acabamos que afastamos dos outros. E é essa mensagem que o livro Pequeno Príncipe, né, incentiva para que as pessoas criem mais laços, mais pontes, alimentando e transformando uma maior proximidade e amizade. E assim combatendo a solidão. Simplesmente perfeita essa frase para mim. Uma ótima forma de revermos as nossas ações e abrimos os braços para as pessoas e os nossos corações para o mundo. E você, conta para mim se fecha para os outros ou se liberta para voar? Deixe aqui o seu comentário e eu gostaria muito de saber a sua opinião. Também achei bacana essa. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar aos outros. Já chegaram a pensar? E você, já praticou essa ação? Julgar aos outros e não aceitar e nem gostar que alguém te julgue? Por que será, hein, gente? Criticar e julgar. Porque quando estamos de fora de uma situação, é muito mais fácil apontar os erros dos outros. E deixar de olhar para dentro de nós mesmos. Muitas vezes criticamos os outros por alguma coisa. Mas, que também, será que um dia eu já fiz isso? Será que eu faço isso? É fácil fechar os olhos e não enxergarmos, né, as nossas atitudes. Por isso, é super importante que não apontemos o nosso dedo para os outros. Mas, que tiremos alguns instantes da nossa vida, algum momento, para a gente refletir o nosso próprio comportamento. Tentando melhorar sempre, gente. Vejam também essa frase. Eu preciso, é preciso, desculpa, é preciso que eu suporte duas ou três larvas, se quiser conhecer as borboletas. Muitas vezes, nós não estamos disponíveis para sofrer. Não temos aquele equilíbrio para aceitar o inferior, mesmo que seja para atingir um objetivo maior lá na frente. Tal como a larva se transforma numa linda borboleta, essa frase do O Pequeno Príncipe, nos mostra que para conseguir alcançar o que desejamos, às vezes, é necessário fazer alguns sacrifícios nas nossas vidas e passar por fases menos boas. O que seria aceitar os sacrifícios, as diferenças e acreditar que eu posso conseguir e que ninguém sobe do primeiro até o último degrau. E que temos que aprender a ter paciência. Pois não se preocupe, quando você conseguir o que você quer, verá que tudo vale a pena. E em conclusão, a essa maravilhosa obra, O Pequeno Príncipe, nos reflete a uma história de um menino que vive sozinho em um pequeno planeta e faz viagens pelo universo, conhecendo outros planetas e seus habitantes. Esse contato com os outros seres leva o Pequeno Príncipe a aprender coisas novas e deixam algum aprendizado em cada lugar que ele passou. E isso nos reflete a analisar fatos reais da nossa vida, como essas grandes lições de vida mencionadas em cada folha deste livro, que tende a uma reflexão de vida, para a gente sair dentro dessa nossa zona de conforto. É muito mais fácil do que se arriscar, mas nós devemos sim usar o tempo que temos na Terra para ter experiências diferentes, conhecer novas pessoas e viajar pelo mundo e arriscar e ser feliz. E assim, eu deixo aqui, no final, uma frase que eu trago para a minha vida, deste autor magnífico, desta obra maravilhosa, que é O Pequeno Príncipe, que diz assim, O essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. E aqui fica o meu abraço apertado para todos vocês. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Que vocês sigam as lições do coração e que vocês sejam muito felizes, assim como as grandes lições do livro O Pequeno Príncipe. Beijos! Tchau!